Notícias agora da cidade de Arcos. Um homem de 29 anos foi encontrado morto dentro de casa com marcas de tiros e esfaqueamento. Um homem e um adolescente suspeitos do crime foram detidos. Um terceiro fugiu e ainda não foi encontrado. Testemunhas contaram à polícia militar que haviam ouvido barulho do portão sendo arrombado e gritos vindos da casa da vítima. Os policiais foram até a residência e acharam o rapaz caído no solo e com diversos ferimentos pelo corpo. A perícia técnica da Polícia Civil constatou que ele estava com uma marca de tiro na barriga, além de várias perfurações de arma branca nas costas e também no pescoço. Uma cápsula de munição calibre .32 foi recolhida pelos militares. A polícia ainda recebeu informações sobre três pessoas encapuzadas que haviam saído correndo do local e também sobre as características do carro usado pelo trio. Diante dessas informações, a polícia montou um circo, um rastreamento e eles encontraram dois suspeitos. Um homem de 31 anos e também um adolescente de 16. Os dois já são bastante conhecidos no meio policial, segundo a Polícia Militar de Arcos. A PM agora segue em busca de um terceiro envolvido que também já foi identificado e, segundo os militares, ele tem aí 24 anos de idade.